Rapaz, estamos aqui na loja do Rosenberg, né? Eu quero saber essa confusão aí, que o Barrigulho tá grávido, de se for menino é o Rosenberg, se for menino é o Guinho. Eu quero saber o resultado do exame DNA, né? Na frente do Dr. João Alves. Rapaz, eu acho que o que aconteceu foi que o Barrigulho queimou meu filme aí nesse negócio. Rapaz, eu vou dizer, só porque você fez logo dois minutos de batalha só, ele quer mais um. Eu achei que o negócio ficou meio desanimado. Tá desanimado aí, viu? Olha como ele é sabido, ó, não sabe nem de quem é o filho, já quer dizer que é seu. Eu acho que ele é daquelas mulheres aí, a barrigula daquela mulher, que é jogador. Aquela Maria vai com a boca, é jogador, Maria Chuteira. É, Maria Chuteira, pronto. Ele quer fazer? Você procure o pai, porque eu acho que o Rosenberg não é pai. Eu acho que é um tal de Titico, sei lá, de São Paulo, que não é nome dele? Raimundo Titico. Raimundo Titico. Alô, Raimundo Titico de São Paulo. Raimundo Titico, Raimundo Titico. Raimundo Titico de São Paulo, procura assumir o seu filho, que ele quer jogar com o meu amigo Rosenberg. É, eu acho que é. Tá errado. E o Hugo, confecções? É, eu acho que é. Vamos embora se acusar também, Hugo. Não sei se é você ou não, mas não vai assumir o filho dos outros, não, porque o leite tá caro. É show aí. É show aí. Cara, que o negócio Rosenberg, tudo de bom, bom atendimento, tudo de preço. E qualquer coisa, consulta, algumas coisas, medicamentos, fala com o homem aqui, que é show. É show. Tá bom? O Hugo já foi fazer o exame dele, Hugo. Vamos embora, Rosenberg. Rapaz, eu tô fora desse negócio aí. Fora, é? A partir, meu amigo, aí, que eu sei que ele não foi, não. A fruta que o barriguinho tá gostando aí, eu não interessa não, não come essa não. Tá lascado, rapaz. É show. Procurar renda pra tu, meu amigo, que essa daí tá ruim, né? É show, papai. E os cachorros pra doação. Tá bom. Quatro cachorrinhos pra doação, cuida. É show, papai. Tamo junto e misturado. Tchau, 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 tchau.